A diretoria de Exalc recebeu na tarde desta terça-feira, dia 6 de fevereiro, aqui nas dependências da sala da congregação, um grupo de executivos da Ambev para a realização de um workshop conjunto. A proposta é promover espaços de aproximação e integração para a realização de atividades conjuntas organizadas em grandes áreas, chamadas de agronomia, sustentabilidade e de food science e co-products. Depois da abertura pela direção da escola, foram conduzidas apresentações e, na sequência, o grupo foi dividido por áreas de interesse para começar a pensar em propostas de atividades conjuntas. Com imagens e edição de Moacir Gibim, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.